Partido Verde é um partido necessário, tem partido verde no mundo todo, porque defender a vida significa defender o meio ambiente, significa defender o verde, significa defender a natureza. Mas sem dúvida nenhuma, prefeito, não existe na nossa cidade maior defesa da vida quando se defende das pessoas, quando cuida-se das pessoas. A gestão do prefeito da Seminérico está sendo marcada por isso. É uma prefeitura que cuida dos seres humanos, cuida de cada uma das pessoas aqui presentes e das que aqui não estão. Prefeito, é tanta obra, é tanta ação que o povo já confunde, acha que tudo é a prefeitura quem tem que realizar. As ações que são do governo do Estado e que eles nada fazem, o povo vem atrás da gente para pedir para o prefeito da Seminérico fazer. E muitas coisas, prefeito, o senhor vem fazendo. Muitas coisas, prefeito, a prefeitura suprir. Se eles são da bacharia, se eles não cuidam das pessoas, não tenha dúvida que por parte da prefeitura nós estaremos unidos, juntos, porque a missão que o prefeito da Seminérico assumiu foi de cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Eu tenho muito orgulho, e o Partido Verde também tem, de estar ao lado do maior prefeito do Brasil, que está transformando essa cidade e que vai continuar fazendo. Então eu não tenho nenhuma dúvida. A Seminérico está mudando o Salvador para melhor, está cuidando das pessoas e nunca nós iremos esquecer dessas ações.